Uma nova pista de teste SkyTrain da China estreou o primeiro sistema de trânsito de maglev do mundo, construído com ímanes permanentes em vez de eletroímanes. É capaz de manter as suas carruagens suspensas em postes e sem alimentação elétrica. Os benefícios deste sistema de transporte são claros. São quase silenciosos, necessitam de pouca manutenção e eliminam a resistência ao rolamento, pelo que utilizam menos energia para acelerar. O comboio foi inaugurado este mês na China. Atualmente tem uma pista de 800 metros, construída sobre postes de aço que elevam a pista a cerca de 10 metros do solo. Tem duas carruagens que transportam até 88 passageiros e está suspenso magneticamente sobre a via sem contacto e desliza, silenciosamente e sem fricção, entre plataformas de passageiros elevadas a velocidades até 80 km hora. Quando os testes terminarem, a pista será prolongada até 7,1 km com uma velocidade máxima mais elevada de cerca de 120 km hora. Estes comboios custam cerca de um décimo do que um metro, mesmo tendo em conta as grandes quantidades de neodímio envolvidas. Certamente também envelhecerão ao longo do tempo. Um ímã reforçado com neodímio perde menos de 5% do seu magnetismo num século, pelo que estas instalações poderiam durar mais do que uma piedade filial. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. Inês Costa Macedo, Zap Notícias.